A vida dá volta E oferece presentes Que estavam no passado A caminhar perto da gente O acaso acontece Transforma um desastro cego Numa história envolvente Que sem conhecer o futuro Sabe que nele está presente O mundo só parece Mais de grande Não tem nada Porque as coisas acabam Se encaixando Na medida Na hora exata Quando parece que estamos vagando Quando sentimos o coração chorando Quando vemos a porta se fechar Pela fresta O sol continua sempre A brilhar Então Percebemos Que podemos desapegar Tudo tem Seu tempo Tudo tem Seu lugar Vivendo Com carinho O presente O amanhã Será pleno E o amor Da vida Pela vida Dirá para ficar Dirá para ficar Dirá para ficar Abril O amanhã O amanhã Do